Como utilizar o acorde sus4? Primeiramente, vamos ver o que é um acorde sus4 e como podemos tocá-lo. Há várias maneiras de fazermos isso. Com uma mão só, nós fazemos o sus de uma maneira simples. 1, 4 e bemol 7. Mas afinal, o que é o sus? O sus não é o Sistema Nacional de Saúde. O sus é um acorde de dominante, composto pelas notas tipicamente, 1, 3, 5 e bemol 7. Nós vamos pegar essa nota, que é o terceiro grau, e vamos levar para o quarto grau. Então, esse é o acorde sus a princípio. 1, 4, 5, bemol 7. O que podemos fazer com uma mão, por exemplo? Certo? Agora, 99,9% das vezes em que nós temos um acorde sus4, nós podemos acrescentar a nona. Então, nós temos Dó, Fá, Sol, Si, bemol e Ré. Quer saber? Nós podemos tirar o quinto grau, e nesse caso, termos esse acorde. Dó, Fá, Si, bemol e Ré. Agora, vamos lá. Podemos fazer esse acorde com a mão só? Inclusive, assim? Podemos, claro. Isso é uma extensão bastante grande, então, podemos fazê-lo apenas com três notas. Feito com três notas, assim, Dó, Fá, Si, bemol, Dó, sus4. Observem o computador que está dizendo isso, está colocando a cifra, e como isso está escrito. Esse é um acorde que a gente pode definir, quartal, ok? Ou acorde por quartas. Então, eu tenho um pequeno exercício que nós podemos fazer. Quando nós começamos a estudar o piano, estudar as tríades, ou quando nós evoluímos, também, não importa, o nível de dificuldade tem um exercício que costumamos fazer, que é o exercício de tocar, por exemplo, as tríades maiores, cromaticamente, em todos os tons, ou melhor dizendo, todos os semitons, ok? Então, podemos já começar a fazer a mesma coisa na mão esquerda, com os acordes sus. Mas, olha, é claro que nós temos que, estou escondendo os dedos, simplesmente para mostrar que são apenas três notas, mas embaixo vocês podem ver, nas teclas em vermelho, ok? Então, observem que, essas, obviamente, a conformação desses acordes não é exatamente uma conformação igual às tríades, né? Às quais estamos acostumados. Então, esse é um exercício super legal que nós podemos fazer. Então, primeira coisa que vocês podem treinar, ok? Algumas pessoas aqui já fizeram isso muito comigo nas minhas aulas, nos meus estudos no Terra da Música. Outra possibilidade é colocar acorde na esquerda e arpejo na mão direita, ok? Vocês estão vendo a partitura e também as notas que eu estou fazendo, meu teclado, as minhas mãos, para quem está no YouTube, ok? Isso é muito legal. Oferece uma sonoridade diferente, né? Então, esse critério de estudarmos harmonias, simples ou sofisticadas que sejam, dessa forma, de maneira, cromaticamente, é uma atividade bastante comum, bastante utilizada. Existem outras, inclusive, mais interessantes, mas esse é certamente o procedimento de base. e, portanto, é interessante fazermos, né? Aprender todos esses acordes quartais, né? Que a gente vai fazer com três notas que correspondem, nesse caso, ao acorde sus, ok? Então, essa é a primeira maneira que nós podemos utilizar para fazer um acorde sus. A segunda, antes eu disse que nós podemos acrescentar uma nona, verdade? Então, observa. Nesse caso, nós estamos tendo aqui as notas Fá, Si, Bemol e Ré. Podemos observar que essas são, essas três notas compõem a tríade de Si Bemol maior. Então, se nós tocarmos um Si Bemol maior com baixo em Dó, ok? Nós estamos tocando o acorde sus, sete, nove, né? E, nesse caso, quem toca um instrumento de teclas tem a disposição, visualmente, todo o teclado e visualmente está, pode visualizar qualquer inversão desse Si Bemol com baixo em Dó. Ok? Olha que simpático. Então, não preciso me prender a uma posição ou, sei lá, a qualquer uma dessas posições, mas, na hora de improvisar, eu posso fazer isso já. Por quê? Porque nós tocamos um instrumento que é visual. Portanto, estamos vendo todas as notas que podemos tocar. Estão diante de nós, estão, de novo, bem afinadinhos. Não é diferente do caso de um trompete que com três pistons deve fazer tudo no bocal, né? Trombone também, enfim. e outros instrumentos, uma flauta que a gente não está visualizando o saxofone, não está visualizando. Nós estamos visualizando tudo aqui. Ok? Agora, a sonoridade é muito bonita e nós podemos, da mesma forma que fizemos o exercício anterior, fazer esse exercício assim. Olha que simpático. Ok? Então, fora isso, nós podemos pensar mais uma coisa. A extensão do acorde dominante com a nona pode chegar até a décima terceira. quem manda obviamente é a base, ok? Boa noite para quem está chiquando agora, Cláudia, Andréa. Então, a base, a fundamental é quem manda. Por exemplo, se nós construirmos, dissemos, si bemol sobre dó, significa que a tríade de si bemol está um tom abaixo da fundamental. Portanto, se o acorde for sol, sus, o que nós vamos colocar? Uma tríade abaixo desse sol, que é fá. Então, esse é o fá, sus. Sol, sus, perdão. E o fá, com baixo e sol. O que corresponde ao sus? A gente pode observar que o sus tem uma sonoridade realmente suspensa. que volta para o terceiro grau, aterrissa no terceiro grau. então, nós podemos usar o sus para preceder um acorde de dominante normal. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos primeiro expandir esse acorde até a décima terceira. Vamos ouvir isso. Olha que bonito. Si bemol é Fá Lá natural. Eu vou inverter isso. Olha que bonito. Boa noite. gente, quem está no Instagram, o Hércules, meu querido amigo, Roger, o son da pianista bom aqui. Muito honrado com a presença de todos no Insta. mirem para o YouTube onde a gente vai poder ver teclinhas e notas. Então, a sonoridade do sus até a décima terceira é muito bonita. E como nós podemos imaginar, nós pianistas, e visualizar isso? Olha, si bemol com a sétima maior com baixo em dó. Então, para nós fazermos um acorde de sus estendido até o máximo da sua capacidade, nós podemos pensar em uma tétra com a sétima maior. Si bemol com a sétima maior com baixo em dó. Então, uma tétra com a sétima maior um tom abaixo da fundamental do acorde. Ok? Então, se tiver com o sol e o sus o que nós vamos tocar? Vamos tocar Fá lá do Mi. Fá com a sétima maior com baixo. Olha que bonito isso. Ó. Olha a sonoridade disso. Pedal, o Mi disto aí. É uma sonoridade muito bonita, muito linda, né? Então, quando nós podemos utilizar esse tipo de sonoridade em dois contextos? O primeiro contexto é um contexto tonal. Ou seja, quando tivermos uma tonidade, um campo harmônico, uma dominante, uma tônica, e onde, por exemplo, temos um clichê 251. Vamos pegar aqui um clichê 251 em em dó maior. Ah, vou fazer uma coisa mais simples. É uma coisa que quem entrou antes, antes do começo da live, viu já. Eu mandei alguns vídeos de alguns alunos queridíssimos meus, tocando, tocando lindamente, né? Eu fiquei vendo mais uma vez esses vídeos todos que eles mandaram, porque são para mim motivo de orgulho, de muita alegria, de muita felicidade. Mas lá, eu também, nesse vídeo de introdução, eu mostrei como podemos fazer uma introdução com dois acordes. Em dó maior, dó com a sétima maior, e sol sus. Então, olha, esse é um utilizo, um uso, que nós podemos fazer esse acorde dó para fazer uma introdução. Fá, dó, o Fá é na mão direita, mas a nota que está valendo é o sol, o que é o quinto grau de uma tonalidade. Esse sus deixa uma atmosfera bem suspensa mesmo, não é? Não é um dominante normal, mesmo que a gente faça ele bonito, né? Olha, vou tirar do sus E por exemplo, fazer um Sol 7, Bemol 9, 13 Nesse caso, justamente o Sus pode ser utilizado nesse sentido Para fazer uma pequena introdução Mas, voltando ao 2, 5, 1 Eu posso fazer isso Do, Re, Su, Su Toda vez que eu posso antecipar o acorde de dominante Usando o seu homônimo Sus Eu posso desfrutar Posso criar uma coisa que é chamada de enriquecimento harmônico Por exemplo Vou fazer aqui uma música, olha Su, Su, Su Antes tu dominante Su, Su Su, Su, Su Su, Su Su, Su É, a Ana Carla está dizendo Kijárit Kijárit usa muito isso, muito O Kijárit, a Ana Carla acabou de comentar Kijárit usa muito, muito Inclusive eu roubei aquele acorde De preparação para o 4 dele Esse mesmo é uma preparação para o 4º grau Uma dominante secundária Que ele faz Sus De passagem Para vir para cá Su, Su Então ele é muito linda Então ele é muito linda O Kijárit faz Depois faz isso E depois faz o Su Imagina que você tenha isso na Carla Eu tenho ele transcrito Sus Diferente Para não fazer igual Eu usei 4 Sus Quer saber Quer saber Esse é o acorde de Sus Então Para que nós utilizamos o acorde de Sus Então Para enriquecer as harmonias Muito Para enriquecer as harmonias E o que eu disse Quando estamos em um âmbito diatônico É Exatamente Isso, Ana Carla Exatamente Dá para fazer É lindo Lindo fazer o Sus E seguido pelo Né Tem várias coisas Que a gente pode fazer Pode colocar uma notinha a mais Embaixo Que o bem ou 9 Aí fica espetacularmente bonito Boa tarde Para quem chega agora Boa tarde Para quem está no Instagram Acompanhe no canal Do Youtube Do Terra da Música Deixei muitos indícios No Instagram Vocês encontram isso Na minha bio No perfil Tem um linkzinho Venham Que a gente vai ver As teclas Ao vivo Pelo Youtube Ok Então Mas tem ainda É Outras Coisas Que nós podemos fazer Com os acordes Sus Pelo fato do Sus Ter uma sonoridade Tão Tão Preciosa Tão particular Tão Precisa Assim Não é precisa Claro Mas Tão Detalhada Não sei como dizer Tem muita personalidade Esse acorde Né Eu gosto De utilizá-lo Por exemplo Para fazer Reharmonizações Observe Vou pegar aqui A garota de panela Eu vou Reharmonizar O B da música Com o acorde de Sus Por exemplo Olha que coisa Mais linda Mais cheia de graça Poderia fazer Um Sus Que vem Que passa Olha aqui Que eu queria usar Mas dá para colocar Aqui também Né Olha só O acorde de final é Não Acho que não Ok Esse é o original Faz o juvin Agora Nós poderíamos Fazer Esse acorde Fazer Esse acorde Sus E Sus E Sus E Sus Agora que eu faço Sus E Sus Sus E Vou botar O normal Não rola Não rola Aqui também não rola A não A gente não muda a melodia Aí faz uns Sus Mas olha que bonito Inventamos outros acorde Vamos Rehamanizar tudo Ficou interessante isso Música E Dê 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 Amém. Ok? Ah... Deixa eu ver a meio vez qual é isso disso. Olha, existe um sus com bemol nove e é muito interessante. Agora eu não entendi se é isso que você está dizendo. Olha só. Que é muito bonito também. Que lindo! O Jobim, por exemplo, usa no... Entre outros lugares. Sus. Sus. Sus bemol nove. Olha que lindo isso. Ok? Então, o Jobim faz. Sus. Nove. Bemol nove. E é lindíssimo. E olha que interessante a gente colocar a décima terceira nesse acorde sus com bemol nove. O de cima se torna agora um Fá menor com a sétima maior, que já precisou de um acorde poderosíssimo. Olha que lindo. Diferente do... Fica mais escuro. Lindíssimo. Um acorde espetacular. Ok?